Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que está a tua quarentena? Muito ansioso? Vamos ver imóveis, vamos ver decoração, coisas novas, né? Pra tirar essa ansiedade aí. Então gente, hoje eu estou entrando aqui num apartamento, dois dormitórios, totalmente imobiliado. Nossa querida cidade, que você já deve ter decorado, capão da canoa. Agora eu estou na cozinha do imóvel. Note que ele é um apartamento mais compacto, mas ele é bem aconchegante. A cozinha dele é o lado aqui da área de serviço, a cozinha é toda prontinha, equipada, né? Aí o balcão americano, o living dele não é um living muito grande, mas dá pra ter uma ideia bacana aí, que cabe tranquilamente umas 5, 6 pessoas. Ele é todo rebaixado em gesso, o edifício é novo, com piso porcelanato. Com água quente, gás central, hidrômetro individual de água. Vem comigo, confere esse vídeo aí. Não se esqueça, se você gostar, ative as notificações, se inscreva no canal e vamos conhecer esse belo imóvel. Gente, um detalhe muito importante, pra quem é espectador aí do Rio Grande do Sul, vai conhecer, tá? Ele fica bem pertinho da nossa praça aqui dos Camelô, a praça aqui dos Crepe, né? A praça dos Restaurantes, é o último prédio novo aqui na região do centro mesmo de Capão da Canoa. E, além disso, você que conhece o Rio Grande do Sul, sabe que a nossa praia, as construtoras daqui, tem uma tendência de negociação facilitada nos imóveis. Esse apartamento encontra-se à venda, é o decorado do edifício novo. E ele tem uma condição especial de até 60 meses pra pagar. Recebe o seu imóvel aqui na praia, ou lá redor, aqui no litoral. E estuda uma possibilidade de receber o imóvel na Grande Porto Alegre e na Serra. Um apartamento, dois dormitórios, com suíte, todo mobiliado, prontinho. É só entrar pra dentro. Tem até espeto, é só trazer a carne. Vale a pena conferir, se inscreve no canal, ativa a notificação. E não perca os próximos episódios, vem imóvel muito bacana por aí. A novidade agora, na maioria dos apartamentos e imóveis decorados, tanto nos quartos, quanto na área social, são os papéis de parede. E esse me chamou muito a atenção. Ele tem um detalhe muito bacana, tem um brilho, né? E na sala também tem um bem bacana. Então aí é o banheiro da suíte, né? Do apartamento. Prontinha também, vai ser entregue como você está vendo o vídeo. Então, gente, se vocês querem conhecer esse imóvel, querem conhecer esse belo apartamento com essa condição, chame aí, acesse o link do nosso site e fico à disposição e não se esqueça de se inscreverem no nosso canal. Um abraço e até mais!